Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso E hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada que me perguntam muito Sobre gravação de voz, quais são os melhores lugares, como fazer uma boa acústica Pra você gravar a voz na sua casa E eu já falei algumas paradas aqui, só que hoje vai ser um lugar diferente, um lugar inusitado Que funciona bem pra cacete e sem enrolar muito, vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês Mas antes, não se esquecendo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal Já ativa o sininho aí pra receber notificação E deixa um comentário aí se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos desse tipo Se você tem mais alguma dúvida Pergunte aí a sua dúvida no comentário, que aí talvez eu faça um vídeo respondendo a sua pergunta aqui no YouTube Exatamente cara, a gente vai gravar a voz dentro do carro E por que isso? Bom, o carro vai funcionar como se fosse uma cápsula que vai tanto eliminar o ruído de fora, né Ele tem um isolamento acústico Como ele também é todo acolchoado, né Ele tem os bancos, tem essas paradas aqui em cima São todos materiais que vão absorver o som, não vão refletir o som Então aqui dentro você vai ter uma voz bem sequinha E você também vai ter um isolamento acústico, né Ele funciona como se fosse uma cápsula E cara, é que é bem tranquilo Você coloca, sei lá, você coloca o notebook aqui Você coloca o notebook aqui, sua interfacezinha, liga numa tomada Deve ter uma tomada ali e tal Aqui é a minha garagem Coloca uma luz ali pra iluminar tudo e tal Enfim, você coloca o seu notebook aqui, bonitão Coloca o microfone mais ou menos por aqui E mano, vai gravando a voz E hoje por uma coincidência, tá chovendo lá fora Então eu vou abrir a porta pra vocês verem como realmente isola aqui Ó, eu tô aqui fora Ó, ó como é que é o ambiente aqui Aqui é uma garagem, então tem reverberação pra caralho Ó, aqui é tudo aberto, tudo cagado Então tá dando pra ouvir a chuva, tá dando pra ouvir reverberação Os trovão aí comendo Então ó, olha o tanto de ruído que tem aqui Agora eu vou entrar no carro Sem corte, sem porra nenhuma Entrei no carro Já tá, já tá mais de boa a minha voz Agora eu fecho a porta Então eu vou explicar um pouquinho Por que o carro é uma opção tão boa pra você gravar a voz Seguinte, bom, a primeira coisa que o carro resolve é a questão do isolamento acústico Ou seja, nenhum ruído, nenhum som de fora vai interferir aqui dentro Ou seja, não nenhum, claro O menos possível de som de fora vai interferir aqui dentro Então o ruído, é a mãe falando, o cachorro latindo e tal E isso acontece por quê? O material pra isolar acústicamente ele precisa ser denso Ele precisa ter uma densidade pro som não passar Então aqui no carro como é feito de metal E metal, como vocês sabem, ele é pesado, ele é denso Então tem o metal, tem várias espumas aqui Tem várias paradas aqui Tipo, só essa porta aqui já é Já é um puto isolante O vidro não é aqueles vidros de janela É um vidro mais grosso Um vidro mais grosso aqui também Então, cara, quanto mais denso for Se você pegar um carro blindado Ele vai ser blindado não só pra coisas Pra uma bala, esse tipo de coisa Mas ele também vai ser blindado contra o som Porque vai ser um vidro e um material mais denso Pra não passar bala, não passar porra nenhuma Mas ao mesmo tempo é um material denso que vai isolar acústicamente Ele vai isolar o som também Aí, bom, depois que você resolveu a parte de isolamento acústico Você vai pro tratamento acústico Aqui também é um bagulho muito legal Que assim, ele não é 100% seco o som Porque a gente tem vidro aqui Então assim, só pra dar um overview aí pra vocês O som quando ele bate em uma superfície Parte desse som ele vai ser refletido Então o som ele vai bater aqui no vidro e vai refletir Parte vai ser absorvido Então, por exemplo, aqui nesse material aqui Ele não vai refletir o som Ele vai bater aqui e vai ser absorvido E a última, quando o som bate em alguma superfície Ele vai ser transmitido Ele vai passar por essa superfície Quanto menos denso, mais vai passar Quanto mais denso, menos vai passar Então aqui, cara, aqui é um lugar perfeito Porque assim, a gente tem materiais que vão refletir o som Então os vidros vão refletir Aqui o bagulho vai refletir e tal Então a gente tem muita coisa aqui que não vai refletir o som Então todo estofado aqui Ele vai pegar o som Ele vai absorver o som Aqui em cima também A gente tem um teto meio que de veludo Sei lá o que que é essa Ó, já fica uma aula de acústica aí pra vocês Porque os sons graves Eles são mais difíceis de isolar do que os sons agudos Então vocês ouviram o trovão aí Então o carro não consegue eliminar o trovão Se fosse alguma coisa mais aguda Ele conseguiria Como, sei lá, se quebrasse um copo de vidro aqui A gente não ia escutar Já o trovão a gente escuta Então enfim, como aqui em cima de veludo e tal Esse material, esses materiais mais aveludados Esses materiais mais fofos Eles vão absorver mais o som Assim como uma espuma acústica e etc Bom, agora que você já entendeu Por que o carro ele tem um puta isolamento acústico Ele tem um belo tratamento acústico também Caso você não tenha um carro Eu vou mostrar pra você outras possibilidades De você gravar a voz Que você não tenha que fazer um estúdio Esse tipo de coisa Bom, então estamos aqui num lugar Que tem bastante reverberação Vocês estão ouvindo aí Então, ó Pra vocês entenderem a parada aqui Ali é tudo feito de azulejo Então o azulejo Ele é muito reflexivo Dá pra você ver Até porque ele reflete a luz Então se ele reflete a luz Ele logicamente vai refletir o som também Aqui reflete pra caralho Aqui reflete pra caralho E um lugar que não vai refletir Né, logicamente É dentro do estúdio aqui Porque eu tenho as espumas acústicas Então já vê aí Como mudou pra caralho o som Então se eu ficar mais próximo das espumas Vou pegar uma esquina aqui Ó, aqui é uma esquina Então ó Ó como fica sequinha a voz Sacou? Porque não tem Quando eu tô falando Como eu tô falando pra cá A minha voz ela entra aqui E ela não rebate pra lugar nenhum Ela vai ser absorvida aqui Então por isso fica muito sequinho Então o que vocês ouvem É basicamente só o som Da minha voz entrando no microfone E mais nenhuma interferência Aqui já tem um pouco mais Então já tem a bateria ali Que reflete Tudo interfere Tudo interfere no som Então assim, pra você simular Uma espuma dessa Você precisa Ó, lembra Você precisa deixar as espumas Atrás do microfone Na sua frente Você tá olhando pra cá Mesmo que você aí Que tá me assistindo Você é um microfone Então você tá olhando pra mim Então a espuma não vai ficar atrás de mim Vai ficar atrás do microfone Então eu tô falando com você aqui E aqui a espuma Tá aqui atrás Falar E a espuma tá aqui Entendeu, né? Então caso você não tenha Essas espumas Eu vou mostrar pra você Como simular umas espumas Assim como simular Alguns materiais Que não vão refletir o som E vão te ajudar A gravar uma voz Mais de boa aí na sua casa Então bom Eu tô aqui no meu quarto Que acho que é um quarto comum Né? Assim como o seu também aí Deve ser Então eu vou pegar uma quina aqui Né? Procure uma quina Procure uma esquina Alguma coisa assim Que tenha duas paredes Que aí você consegue Melhorar o seu O seu isolamento acústico O seu tratamento acústico Então eu vou usar aqui Que já tem a mesa Mais bonitinha De boa Vou só Abastar a porta Essa parada aqui Então ó, vamos lá Vou usar essa parte aqui Eu vou colocar meu microfone aqui E eu vou falar olhando pra cá Certo? Então o microfone vai tá aqui Só que tá com Né? Tá rebatendo meu som aqui Tá rebatendo tal Então não tá Não tá tão sequinho Não tá tão legal o som Eu vou pegar qualquer material Que possa não refletir o som Então um travesseiro Ó, coloca um travesseiro aqui Aí você pode pegar um outro travesseiro Pra pegar a mufada Pode pegar Cara, o que você quiser Você deve ter visto já Em alguns lugares Até em estúdios grandes Eles fazem isso Só que em larga escala Né? Claro Eles fazem Eles pegam dois colchões E colocam pro cara Pro cara É, cantar Então ó Se eu colocar agora A minha voz Ela tá batendo Nos travesseiros E os travesseiros Eles não tão refletindo A minha voz Eles tão absorvendo Então por isso Fica uma voz mais sequinha Agora se eu tirar os travesseiros Tirei o travesseiro Tirei o travesseiro Olha como fica a minha voz Ela fica com mais reverberação E você talvez Não queira isso Na sua gravação Se você não tem travesseiros Aí você pode usar Outra coisa Que também usam muito Inclusive em gravação de trap De produções caseiras É exatamente isso aqui, cara O seu guarda-roupas Você pode usar o seu guarda-roupa Então assim Você vai gravar aqui Vamos lá Naquele lugar não Qualquer lugar Aqui Eu tô falando de frente Pra uma parada Eu tô falando de frente Pra uma porta de madeira Que reflete o som Agora Vocês tão ouvindo minha voz aí Eu vou colocar meu microfone No meio do meu guarda-roupa Então a gente faz assim A gente dá uma ajeitadinha aqui Pra ficar bem de boinha aqui Você vai colocar o microfone aqui Olha como mudou o som Tô falando aqui E eu vou colocar agora Minha cara Dentro do guarda-roupa Tão vendo? Se você quiser mais ainda Você pode pegar Tipo um Um cobertor Desse assim Você pega um cobertor Você pega um cobertor Desse assim Você coloca ali E vira tipo Como se fosse uma cápsula mesmo Que aí não vai ter Reverberação nem fudendo Aí você vai ter Uma cápsula profissional De gravação Em home studio Bom, então eu espero Que esse vídeo tenha te ajudado Se você for gravar no carro Não esquece de Pelo menos Estacionar num lugar seguro Ou fazendo uma garagem Ou fazendo um lugar Um pouco mais seguro Do que na rua Porque você vai estar Com equipamentos Vai estar bobeando lá Então eu não bobei E se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Te trouxe conhecimento Te trouxe alguma Nossa, eu não sabia Dessa parada aqui Por favor Compartilha esse vídeo Com alguém que você Sabe que também Possa ser ajudado Pra quem também Tá passando por esse tipo De problema De não sabe como Gravar voz no quarto Então aqui eu passei Cara, dica simples Dá pra você Em qualquer quarto Você tem um guarda-roupa Você tem pelo menos Um colchão Você tem um travesseiro Você talvez não tenha um carro Mas você tem essas outras opções Então eu falei do carro Mas falei também de outras Então assim Não tem desculpa Pra você começar A gravar suas paradas em casa Beleza? Então não se esquecendo Curta, compartilha Se inscreve no canal Clica no sininho Pra receber notificações Vai ter muito mais vídeo agora Então é isso Um forte abraço pra você E até mais